E a partir de agora, as oz em confusivo do planeta chamado Forró, do sertão central para o Brasil, o nome dele é Bola, o nome dela é Kelly, e o nome dele é Alex, na sanfona, o sanfoneiro mais competente, esse sim é estourado em todo o Brasil, com vocês e para vocês, de bom viés para todo o Brasil, dole balanço da Morena, ao vivo! Sucesso é você! 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 A novinha inteligente aprendeu como se faz Fica, rebola, joga só Fica, rebola, joga só E ela é a sensação pra tocar no paredão Aprendeu bem de novinha a sua nova E na pisada do lance, essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça e joga E já tá, 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 tá Essa feira é demais, bota Essa mina é demais, bota a mão nessa cabeça e joga E já tá, 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 tá Essa mina é demais, bota a mão nessa cabeça e joga E já tá, 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 tá Essa mina é demais, joga a mão nessa cabeça Chama, Joaquim Oh, Laura, show Alô, Cristiano Brazão! 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 Eu quero beber Desira, desira, desira que não terminou Que engaia tem que até o bug capotou Desira, desira, desira que não terminou Que engaia tem que até o bug Desira, desira, desira Que tome, que tome, que tome, tome Desira, desira, desira que não terminou O pipimim que esgrava no Tugão Viva Estarão Alô, Mica Mix Mica Mix Jumentinho Mix Sucesso Mais ou menos assim, mais ou menos Mas quando você me deixou, eu chorei Eu não acreditei que fosse me deixar Um amor assim, tão lindo Jogado pelo ar Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Agora eu já não deixo uma saída Bate, é como está, você é minha rica Bate, bate, coração apaixonado Que só pode ser você do lado Bate, bate, coração quer viver A vida inteira com você Bate, bate, coração apaixonado Que só pode ser você do lado Bate, bate, coração que quer viver A vida inteira com você Moçada do Forrazão Bora balançar, bora balançar Bora, Forrazão Será bom, será bom Mas quando você me deixou, eu chorei Eu não acreditei que fosse me deixar Um amor assim, tão lindo Jogado pelo ar Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Agora, não incentivo não Não incentivo não Bate, é como está, você é minha rica Bate, bate, coração apaixonado Que só pode ser você do lado Bate, bate, coração que quer viver A vida inteira com você Bate, bate, coração apaixonado Que só pode ser você do lado Bate, bate, coração que quer viver A vida inteira com você Chama, Chucky Oh, pega Tome, Forró Pede tijolo na percussão Chama, meu filho É eu aí Me dão fome Rolando vários, velho Só no último Escutando Felipe O jeito que elas façam Hoje eu tô barrigo demais Hoje nessa caixa É o que me satisfaz Assim, ó E várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai E 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 o que elas gostam Hoje eu tô barrigo demais Os vilões sagaz É o que me satisfaz E várias danadinhas do contatinho do pai E várias danadinhas do contatinho do pai E várias danadinhas do contatinho do pai Puxa a balança Ui, ui, ui É apertando Alex cantou Essa aqui é mais sucesso Balança da Mora e não vive isso nada do forró Alô, meu Olha, só pedindo aí um frazão Pra mandar água pra nós no palco aqui, viu Eudim Gassi Paredão Forrozeiro Tem que tocar Vem da caixa na cara e desce o 악 No gogó Paredão Forrozeiro Tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o Inc Paredão Forrozeiro Tome, tome, tome Dome forró Paredão Forrozeiro Tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o ing No gogó O povo aqui é xagara O povo balança Alô, Chica, UFC, som, som, misturado, forró Varedão forrozeiro, tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o rique no gogó Varedão forrozeiro, tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o rique no gogó Varedão forrozeiro, tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o rique no gogó O povo vai lançar, tem que saber toda raposa Choque vai tocar O povo vai lançar, tem que saber toda raposa Choque vai tocar Varedão forrozeiro, tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o rique Varedão forrozeiro, tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o rique no gogó Varedão forrozeiro, tem que tocar forró Vem da caixa na cara e desce o rique O povo vai queixa a cara O povo vai lançar, tem que saber toda raposa Choque vai tocar O povo vai lançar, tem que saber toda raposa Choque vai tocar Eu tô chegado no forró com o carro lotado de queimba E manda louco pra mim dinheiro que não é problema Chegando no forró com o carro lotado de queimba Oh, manda louco pra mim dinheiro que não é problema O brinco dos teclados Eu tô chegado no forró com o carro lotado de queimba E manda louco pra mim dinheiro que não é problema Chegando no forró com o carro lotado de queimba Alô, Albanes, Natalha, Mazzarelli e Cláudio Martins, AFM, Menino Deus Alô, Jéssica, Paula, Milta Chegando no forró com o carro lotado de queimba O homem da sorveteria, Trales Eu tô chegando no forró com o carro lotado de queimba E manda louco pra mim dinheiro que não é problema Eu tô chegando no forró com o carro lotado de queimba Oh, manda louco pra mim dinheiro que não é problema Garçom, pode me dar licença, pode abastecer a mesa Eu quero ver mulher me barra Garçom, não se incomode não se o dinheiro acabar A gente passa no cartão Bota o uísque no copo da mulherada E bota, bota, bota pra deixar E bota o uísque no copo da mulherada Sem a parra acabar outra vez E bota o uísque no copo da mulherada E bota, 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 bota pra deixar E bota o uísque no copo da mulherada Sem a parra acabar outra vez Eu tô chegando no forro com o carro lotado de queiga Eu tô chegando no forro com o carro lotado de queiga Eu mandalo pra mim dinheiro aqui Eu tô chegando no forro com o carro lotado de queiga Eu mandalo pra mim dinheiro aqui, não é problema Garçom, pode me dar licença, pode a vossa, eu sei na missa, eu quero ver Garçom, não se incomode, não sei o dinheiro, é que a barragem passa E bota o isque no corpo da mulherada, e bota, bota, bota pra deixar Boto isso no palco da mulher E boto isso no palco da mulher E bota, 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 bota Alô, Rônica, tô embora balançar Se o dinheiro acabar, outra festa nos aguarda Grava, Pipi! Eu, hein? Vai, sucesso, pegando choquinha E esse é o sucesso Grava aí, Pipi Mix! Se deu saudade, é a promessa e nada que valeu a pena Mas uma vez se abete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve e resolve pular O princípio dos sacados! Que é bem, Pipi! E aí? Que é bem, Pipi! Que é bem, Pipi! Que é bem, Pipi! Se deu saudade, é a promessa e nada que valeu! E valeu, eu tenho a saudade... Mas uma vez se abete a raça, eu tivesse um pouquinho de retorno Resálvula Alô, Chica, UFC, só Tá bom me matar Vai dormir, vovô Tô de coxado, segurança É que a saudade vacilou Meu peito e eu não sei fingir Eu quero tu assar Eu não sei mentir E deixam te falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até a maçade Até te entender, esquecer, mas lembrar É o jeito mais difícil de lembrar Se deu saudade, é a prova, é o sinal De que valeu, valeu, Fernandinho Faz uma vez e pega a cena Mas doida sua, calma e a gente se envolve Agora chegou Se deu saudade, é a prova, é o sinal De que valeu a pena Faz uma vez e pega a cena Mas doida sua, calma e a gente se envolve E resolvem pular Agora chegou com força, Fernandinho Agora eu forcei F, C, S, O, Chica E P, P, Mix Faz sucesso aí, Chiquinha E as meninas hoje em dia Tão fazendo assim E os homens de hoje em dia Tão fazendo assim E os moleque de hoje em dia Tão fazendo assim E as fechas de hoje em dia Tão fazendo assim Tão fazendo assim E as meninas hoje em dia E as meninas hoje em dia E o Chiquita vai levar A sanfoninha, o tecladista vai levar A sua, bichinho, guitarrista e ensorado A sua, novinha, lequeza e ensorado VUCU, 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 VUCU VUCU, 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 VUCU VAEN QUE AVENTE E os homens de hoje em dia Tão fazendo assim E as meninas de hoje em dia Tão fazendo assim E as invas de hoje em dia Tão fazendo assim E o Shaquina É só o Leopoldo Beijo Até Vucu, 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 vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu 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 Vucu, 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 Vucu. E o Chapita vai levar a sua saboninha, o bachista vai levar. E daqui a pouco o Conde do Forró pra vocês, e agora vou botar. Vucu, 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 Vucu. Vucu, 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 Vucu. Vucu, 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 Vucu Vucu, 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 Vucu Vucu, Vucu, Vucu Vai, balanção Esse Fernando nem sabe o que é que eu gosto Vai, sul céu chegando aí Faz sucesso aí Razão ou emoção Falo meu coração Vai ter que escolher E totalmente sem noção Eu digo que não E ele sim sem querer E conflito comigo mesmo Tentando arrancar do peito Esse amor E é mais forte que eu E como na tua agenda O meu peito ficou Mas o que posso fazer Se eu não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não lhe esqueça Mas o que posso fazer Se eu não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não lhe esqueça Eu tento te esquecer Razão ou emoção Falo meu coração Vai ter que escolher E totalmente sem noção Eu digo que não E ele sim sem querer E conflito comigo mesmo, tentando arrancar do peito esse amor E é mais forte que eu, e como tatuagem no meu peito ficou Mas o que posso fazer, se eu não consigo lhe tirar da cabeça? Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não licença Mas o que posso fazer, se eu não consigo lhe tirar? Mas o meu coração me pede não licença Mica Mix Lá sucesso chegando aí pra nossa, morando ao vivo Joquinha do acordeão E daqui a pouquinho tem conde do forró Jornal da Lua Especial Eu fecho os olhos e vai te ver sem ti E só, a vida é tão sem graça, só E só, eu aqui Porque sou, eu sou tão perto do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas E você Eu me acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas E você sou, eu me acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três E você é da balaça, morrer O meu porta-retrato está sem tua forma A mesa de esventar agora é só um copo Troquei meu quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece o tempo não quer mais passar Eu olho para o céu E não consigo mais te ver sem ti E só, a vida é tão sem graça, só Parece que nada se encaixa, só Eu aqui Porque sou Eu sou tão perto do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas E você sou, eu me acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer Eu vou te amar por mais umas mil vidas E você sou, eu me acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Puxa! Puxa! Ah, lembrei! Olha, caramba, já tá soltas cinco horas Eu a quiser ir embora rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já me desceram do celular Do jeito que eu vou botar Então pegando no meu pé Pra que parar o que tá bom? Amanheceu Não vou ligar E de semana Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Não vou mudar Eu sou assim Ah, o homem, o homem A galera aí Pode balançar Vissorado Alô Os homens vissoram Tem que olhar, velho Olha, caramba, já passou dez e cinco horas Eu é que sei ir embora Rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram que eu já fui contar E o Chico foram falar E tô pegando no meu pé Deixa lá ligar E eu vou bebendo Olha que agora Que a peça tá bombando Sua retação e sorana Agora que eu não vou sair Todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Pra quem já foi filmado Já foi visto E cá só traz mais um E se quer Eu quero Pra que parar Nem que tá bom Amanheceu Não vou mudar E de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou Pra que parar O que tá bom Amanheceu E de semana Eu bebo todas Eu tô assim Não vou mudar Eu tô ensaiando agora E eu acho que é bom Eu acho que é bom O negócio dele Ah que pibidos Sem gritos Sem gritos Eita forrazão Bora puxar forró Meu filho Chama que é rir Caixa cachorro Malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder discutir Malandramente Pescarado carente Se envolvendo com a tropa Começou seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Mas a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí Mas se vê por aí Mas se vê por aí Mas a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí 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 Chama a menina Olha as amnésias Mas a safada, na hora que vem a madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas alterada, na hora que vem a madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas alterada, mas alterada, mas alterada Mas alterada, mas alterada Será que é forró, hein? Isso é balança ao vivo O swing do negão Alguém me empresta um cinto Alô Cristiano, aqui do som, meu irmão Alô Cristiano, aqui do som, meu irmão Apertei, me senti já fiz nada Eu quero sim, a voz pra você A voz pra você Já falei pra gente dentro Nosso sentimento te fez o show Por isso que eu tenho um pouco de sonho de recente Pra ninguém se senta assim Em me ver dançando assim Outra vez te enxergar Eu quero sim, a voz pra você Pra minha vida Eu quero sim, a voz pra você Pra minha vida Em me ver dançando assim Outra vez te enxergar Eu quero sim, a voz pra você Pra minha vida Eu quero sim, a voz pra você Pra minha vida Esse é meu balanço amarela Lojaquinha do Acordeão Eu quero sim, a voz pra você 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 Eu tô ligando você da minha vida Eu tô ligando você da minha vida Que linda Sua mãe é a chuponinha E dá pra ver de longe E tem raquejada A poeira sobe Chega de sala Mulher pra todo lado De porta e chamel De loura e de vorena Que o sábio sou de mel O loco tô chamando Pra correr o gado O vaqueiro bebendo Cavalo selado Mulher gritando Dá de bancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Correndo no meio Na missa Em seu cavalo alazão Quando chega na manchã Derrubou o boi no chão A galera de Itatira A galera de Lago do Mato O vaqueiro varrendo No meio da missa Em seu cavalo alazão Quando chega na manchã Derrubou o boi no chão Assim é vaquejada Assim é o meu sertão E dá pra ver de longe E tem vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado E bota aí chapéu Tem loura, tem morena Do sábio sou de mel O loco tô chamando Pra correr o gado O vaqueiro bebendo O cavalo selado Mulher gritando Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada O vaqueiro correndo No meio da missa Em seu cavalo alazão Quando chega na manchã Derrubou Assim é vaquejada Assim é o meu sertão O vaqueiro correndo No meio da missa Em seu cavalo alazão Quando chega na manchã Derrubou o boi no chão Assim é vaquejada Assim é o meu sertão E hoje o balanço da morena Em Quixada Em Quixada Fazendo aquele borrazão Os homens soraram Tão com a rica Joaquim da Cordeão Alô Regis Depósito Souza E quem conhece Vai cantar Vai cantar Uma menina vencedor E quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava Mas ela me tratava como rei Ela fazia tantos planos Eu só queria estar ali Eu tô colado nela Porque eu não tinha Porque eu não tinha ninguém E eu dizia ainda cedo Cedo E eu dizia ainda cedo 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 E eu dizia ainda cedo 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 O que eu não tinha ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo Respeito o homem, respeito o cocô Olha o menino de ouro Será que é forró? Será que é forró? Eita, forrózão! Alô, Cristiano Frazão! Pegada de vaqueiro, destino fazendeiro Festa de vaquejada, ela sabe que eu tô com medo Cadê o ponto no chão? E daqui a pouquinho tudo forró Elas que tiram onda em cima do paredão Eu aprendi que eu já tô correndo pra lá A festa só começa quando o vaqueiro chegar O meu som relógio para e não tem hora pra acabar O sinicote vai... Caçou na minha mesa, elas só pedem o de pá O sinicote vai escalar O meu som e o relógio para e não tem hora pra acabar O sinicote vai escalar Caçou na minha mesa, elas só pedem o de pá O sinicote vai escalar Festa de vaquejada, ela sabe que eu tô com medo A minha volta no chão e me levou lá no colchão Elas que tiram onda em cima do paredão Chegou um grande dia e eu tô correndo pra lá A festa só começa quando o vaqueiro chega Eu não tinha pena, de jeito nenhum O meu sonho relógio para, eu não tenho hora pra parar O xingote vai instalar Caçando a minha mesa, ela só quer me limpar O xingote vai instalar O meu sonho relógio para, eu não tenho hora pra parar O xingote vai instalar Caçando a minha mesa, ela só quer me limpar O xingote vai instalar Oh, porrazinha Me permite, esse é o nosso namorado, viu aí? Me permite A gente não precisa de hora marcada O nosso é por quem mais é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver O teu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor Desencontro com o amor A gente se ame demais Amar de novo, sem vergonha e desganado É o nosso Kelly Fox A Kelly Fox, a mulher do papadeou A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo que mais é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende Se é o nosso jeito, a gente se entende Fica tudo bem Eu não quero ninguém, eu só quero você O parceiro do Bola Ninguém vai entender Por que que nós nós temos tudo a ver A gente se contra o amor, pega a porta A gente se ame demais Toma de novo, sem vergonha e desganado É o nosso jeito, o safado A gente se contra o amor, pega a porta A gente se ame demais Toma de novo, sem vergonha e desganado É o nosso jeito, o safado Aí não aguento, vai E aí, gostou? A sucessão chega aí, Kelly Vox E aí E aí E aí E aí Obrigado.